E olha só, a Justiça Estadual de Jales prorrogou a prisão temporária do empresário preso na semana passada naquela outra operação, a Farra no Tesouro 2, tá lembrado? Ele foi preso em flagrante pelo crime de posse legal de arma, munição, além de suspeita de ter relação com os desvios. A segunda fase da operação Farra no Tesouro investiga, pessoal, desvios de recursos públicos na Prefeitura de Jales para a contratação de seguros para a frota municipal. Polícia Federal informou ainda que continua analisando equipamentos eletrônicos e documentos apreendidos na operação, além de ouvir testemunhas e investigados sobre os fatos em apuração.